E no vídeo de hoje, atendendo a pedido que recebemos aqui no canal, vamos estar conferindo preços de mesa de 4 e 6 cadeiras que eu achei nas Casas Bahia. Vamos lá conferir? Bora lá! Conjunto sala de jantar, mesa com 4 cadeiras por apenas R$ 360,90. É só você acessar casasbahia.com.br e você vai estar conferindo todos esses preços e muito mais. Conjunto mesa tampo com 6 cadeiras por R$ 712,40. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando aquele like para dar aquela força no canal. Muito obrigado! Conjunto sala de jantar, 4 cadeiras por R$ 370,40 nesse modelo aí. Uma mesa simples, mas que pode ser muito útil para você que está procurando. Conjunto sala de jantar, mesa tampo MDF, 6 cadeiras por R$ 1.199,91. Essa linda mesa com essas cadeiras, muito interessante. E a mesa com 4 cadeiras para cozinha, essa está por R$ 413,91. Conjunto sala de jantar, mesa em vidro, 6 cadeiras por R$ 1.044,91. Todos esses valores também dividem, é só você conferir no site as formas de pagamento. Kit mesa com tampo de madeira, 4 cadeiras por R$ 569,99 e divide em 9 vezes de R$ 63,33 sem juros. Mesa de jantar, com 6 cadeiras por R$ 949,77. Aproveita, deixa o seu nome e da cidade que você está nos assistindo, para nós é uma honra, seja sempre muito bem-vindo. Mesa de jantar, 4 lugares por R$ 604,90 ou em até 10 vezes sem juros. E essa mesa de jantar aqui tem 6 cadeiras, está por R$ 846,39. Conjunto sala de jantar, Havana, Madeza, mesa tampo de madeira com 4 cadeiras por R$ 639,99 em até 10 vezes de R$ 64,00 sem juros. Você também pode deixar no comentário, qual oferta você quer ver no próximo vídeo, que vamos estar fazendo uma pesquisa de preço. Mesa de jantar, com 4 cadeiras por R$ 664,90. Se você não achar o produto que você está procurando nesse vídeo, recomendo que você dá uma olhada nos outros vídeos, com certeza você vai encontrar. Conjunto de mesa, Itália, tampo granito, com 6 cadeiras por R$ 779,00 ou em até 12 vezes sem juros. E o conjunto sala de jantar, mesa, tampo MDF, 4 cadeiras por R$ 842,00 ou em até 12 vezes de R$ 70,17. O conjunto sala de jantar, Madeza, Jaine, mesa, tampo de madeira com 6 cadeiras, está por R$ 789,99 ou em até 10 vezes de R$ 79,00 sem juros. A mesa de jantar, com 6 lugares, está por R$ 926,91, esse modelo que você está conferindo aí na tela. Beleza? Esses são os achados de mesa, com 4 e também mesa com 6 cadeiras, que eu achei nas Casas Bahia, atendendo a pedido que recebemos aqui no canal. Eu espero ter ajudado e se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa também o seu comentário, qual oferta você quer ver no próximo vídeo, que eu vou estar fazendo uma busca, uma pesquisa nas melhores lojas, somente lojas confiáveis, e trazendo aqui no canal para você estar conferindo. Beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho